Meu nome é Neto e você está no Carboca! E você lembra do vídeo desse trator elétrico que já está com um ano de uso e a roda dele está toda destruída de tanto andar? Eu adquiri um novo pack aqui, são duas rodas, eu comprei na faixa de 300 reais as duas rodas traseiras e nesse vídeo a gente vai efetuar a troca das rodas traseiras e também vamos colocar de volta a chaminé no trator e vamos trocar a pilha do rádio que em um ano já acabou, também acabou quebrando essa parte aqui a gente vai solucionar com o parafuso colocando de volta e vamos substituir as duas rodas traseiras então bora para o vídeo! Aqui eu tenho a parte que quebrou, ela acabou soltando o parafuso aqui da lateral que a gente vai colocar novamente, colocar mais um parafuso reforçando e as duas rodas não vem com a calota amarela então a gente vai tirar a calota amarela, vai tirar essa parte que está aqui basta você apertar aqui e vai tirar, aí já tem acesso ao parafuso a gente vai aproveitar essa calota, vai colocar na roda nova novinha, olha como que está aqui um ano de uso andando no asfalto, andando na terra, na pedra, andando por tudo foi testado no máximo esse trator aqui olha como que está, ela devia vir, a sugestão aqui, que viesse com uma borracha porque se ela viesse com uma parte de borracha aqui, teria uma durabilidade bem maior mas ela é toda de plástico, esse plástico rígido durou aqui um ano, depende do seu uso, se você anda no shopping, no piso de casa se você anda na rua, no asfalto, no cimento, olha como que vai aí acaba pegando água dentro, acaba pingando água aqui também fica pegando água dentro da roda conforme você vai amando, olha como que está aqui você encontra a roda dianteira para comprar também mas a traseira que gasta mais, pois é a tração, é nela a gente vai tirar, vai trocar, vai mostrar o passo a passo a gente vai colocar de volta aqui o escapamento, a parte do escapamento aqui e também vai trocar a pilha o parafuso é um acesso muito ruim lá mesmo que você pegar uma chave Phillips ou uma chave de fenda menor que você consiga colocar lá é ruim porque a direção fica em cima então a gente vai ter que remover a direção para conseguir tirar essa parte do rádio e trocar as duas pilhas pequenas que estão aqui então bora para o vídeo, a gente vai usar aqui chave Phillips e vai usar uma chave 12 e 13 aqui para colocar aqui a 13, a 12 dá certo também tem um lado que pega a 12 aqui, um lado que pega a 12 certinho ou se você tiver essa chave de boca aqui 13, essa daqui é a 13 a gente vai usar, vai encaixar aqui, fica mais fácil para a gente poder remover a gente segura a roda e vai trocar a roda a pilha e colocar o escapamento e a chaminé de volta no trator o segredo, o detalhe aqui é que quando você vira do lado de cá gira do outro lado, então você tem que segurar do outro lado para você poder arrancar então você segura do lado de lá e aí você vai rodar sentido anti-horário aqui que é o sentido contrário do relógio você segura e solta aqui pronto, soltei estava bem apertado, o paráfuso de rosca saiu vou já aqui arrancar a roda, tira a calota e aí a roda saiu, tá vendo que ele tem um X não tem como colocar errado, porque um lado encaixa certinho a calota e o outro lado tem essa parte vermelha aqui que a gente vai tirar e vai colocar lá na tração é da tração aqui, tá vendo? vamos deixar aqui, tem uma roela também que você guarda a gente vai tirar essa parte vermelha aqui, ó vai colocar na parte de dentro da roda para acoplar ali com a ajuda de uma chave de fenda você remove essa parte vermelha daqui e lá, ó, saiu, tá vendo? Tem um pininho agora, essa roda aqui vai por reciclável a roda nova, a gente vai pegar a gente coloca a peça novamente aqui dentro com a mão mesmo que você bate aqui, ó encaixou vai para a parte de dentro agora sim a gente vai colocar aqui a calota encaixou, que deu o novo dá uma viradinha para encaixar na parte do motor aqui dentro, ó para encaixar certinho aí, ó, virou travou, não está rodando, tá vendo? pegou a tração do motor já você empurrou e encaixou a parte de dentro uma grande dica aqui é que você pode, ó soltou o parafuso do lado que saiu ou saiu do lado de cá ou saiu do lado de cá você puxa tudo tira tudo do trator e aí você vai economizar de soltar um lado do parafuso você apenas tira a roda daqui você coloca a outra roda atravessa o parafuso e coloca tudo de volta então a gente vai aproveitar para trocar essa daqui vamos lá já remover essa parte aqui também colocar a roda nova já vai aqui, ó remover também a parte vermelha remover aqui a calota pegando a roda nova a gente vai colocar aqui a calota ela é encaixada aqui dentro a parte daqui a gente vai colocar aqui e limpa dentro encaixou agora sim a gente vai pegar aqui, ó a peça que já está com a porca e a ruela vai atravessar aqui prendeu aqui vamos atravessar o trator e agora a gente vai apertar pronto já encaixei do lado de cá acoplou lá no motor agora, ó atravessou para o lado de cá a gente vai fazer o mesmo processo vai pegar a roda vai encaixar aqui e apertar o parafuso então com o auxílio da chave de boca eu vou segurar o lado de lá vou encaixar aqui a roda roda ela até encaixar acoplar no motor agora sim a gente coloca a ruela e a porquinha de volta a gente vai começar a apertar para voltar no lugar aqui, ó vou segurar com essa chave e do outro lado com a chave de boca deu ponto vou dar uma forçada para apertar apertou e pronto a roda já está montada no lugar agora a gente vai para a parte da direção para tirar e trocar a pilha para eu remover a direção eu vou tirar esse parafuso aqui aqui do outro lado tem uma porquinha que a gente vai remover pronto agora sim a gente consegue tirar o parafuso junto com a porquinha e a direção sai agora eu vou tirar esse parafuso para remover o rádio pronto já saiu o rádio a gente vai abrir aqui para trocar a pilha removi aqui a tampinha vamos colocar as duas pilhas pequenas e vou fechar novamente aqui o rádio tem um parafusinho aqui pronto agora a gente testa se está funcionando está funcionando o rádio vamos colocar o rádio aqui e aí a gente coloca o parafuso agora a barra de direção ela acaba afundando como a gente tirou o parafuso a gente tem que colocar a mão aqui embaixo achar ela aqui e vai erguer está vendo você vai erguer ela vai estar aqui para a gente conseguir parafusar no lugar erguer vou posicionar na mesma reta do furo aqui e agora a gente vai passar o parafuso na barra de direção e a direção certinho ele passou lá agora aqui do outro lado a gente tem que colocar a porquinha e apertar pronto apertou você confere se a direção está rodando as rodas estão presas certinho na barra de direção agora nós vamos colocar de novo a chaminé nesse local você vê que tem aqui um local de encaixe aqui embaixo a gente encaixa aqui e acabou soltando o parafuso aqui então eu vou passar mais um parafuso e vou prender direto aqui na lateral o acesso fica mais fácil eu vou remover esse parafuso lateral aqui tirei esse parafusão aí ó vai sair daqui da peça essa parte de cima vai ficar só isso daqui para a gente conseguir trabalhar aqui ó aí aqui dentro tem essa chapinha de ferro vai colocar a chapinha de volta aqui coloquei a chapinha no local agora eu vou pegar aqui eu vou encaixar aqui embaixo vou encaixar aqui em cima ó encaixou está firme agora eu vou voltar o parafuso aqui pronto está bem firme nem vou colocar outro parafuso de reforço aqui que eu poderia colocar um parafuso aqui ó furar direto e deixar mais preso mas ó ficou bem firme está certinho vou voltar aqui a parte da chaminé e vou voltar o parafuso que fica aqui ó e está pronto olha aqui como que ficou o trator a gente colocou aqui já no local o escapamento está bem firme agora o radinho já está funcionando também trocamos a pilha só sintonizar a rádio e também desliguei a roda está novinha olha aqui em comparação a roda que estava destruída ficou perfeito novamente prontinho para rodar beleza se você chegou até aqui e não é inscrito no canal se inscreva se inscreva no canal clique no sininho para não perder nenhum vídeo legal como esse dê o like dê o like dê o like e compartilhe com todos que você quiser olha como que estava feia a roda aqui ó estava destruída vai para reciclagem meu muito obrigado que Deus abençoe a sua família e cabouca e a o a a a a a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma